Olá, meu nome é Iná Eugênio Noronha Maia e eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória profissional. Eu sou engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado em eficiência energética e construção sustentável na Universidade Técnica de Munique e hoje eu faço meu doutorado no Grupo de Energia e Economia na Universidade Técnica de Viena. A minha trajetória começou quando, durante a minha graduação, eu recebi uma bolsa de estudos fomentada pela DAD e fiquei um ano na Póed Rorschulha, em Berlim. Durante o meu estudo na universidade, eu cursei uma matéria chamada Sustentabilidade nas Cidades onde eu fui introduzida a essa área de eficiência energética nos edifícios e decidi que queria fazer o mestrado depois da conclusão do curso. Então, eu voltei para o Brasil, concluí meu curso e apliquei para o mestrado na Alemanha e passei e vim sozinha. Quando eu cheguei na Alemanha, desde o início do curso, eu trabalhei na área. Eu trabalhei numa empresa chamada Transolar, que desenvolveu um software para a simulação térmica dos edifícios chamados Trensis. Na época, eles estavam construindo uma universidade de energia zero, que hoje é a primeira universidade de energia zero do mundo, a School of Design. E eu fiz um pequeno estudo atrelado a esse projeto. Eu simulei usando Trensis e também desenvolvi uma pequena ferramenta para analisar a distribuição de temperatura em diferentes ambientes. A distribuição de temperatura, considerando, por exemplo, diferentes materiais ou considerando diferentes tipos de resfriamento. E esse foi também usado no planejamento do prédio. Em termos técnicos de conhecimento, eu acho que a base da engenharia ambiental me acrescentou bastante, porque a engenharia ambiental consegue exatamente fazer essa ponte entre sair do setor predial, que em muitos aspectos é falado como setor elétrico, então é tratado por outros tipos, mas quando a gente começa a olhar para as emissões de gás carbônico, como a gente falar, de mudança climática, a engenharia ambiental ganha importância e eu acho que esse é o meu conhecimento também. Após concluir o meu mestrado, eu vim para a Áustria, eu trabalhei primeiro numa empresa, numa empreiteira, trabalhando na mesma área, com simulação térmica, mas dessa vez relacionado ao sistema de certificação, por exemplo, o BREEM ou LEED, que são selos de edifícios usados no mercado, bastante conhecidos. Mas eu decidi que eu queria fazer meu doutorado, então eu entrei na Universidade Técnica de Viena. Meu trabalho hoje na Universidade Técnica é mais voltado, eu diria, para a extensão, ou seja, eu trabalho diretamente com agentes, eu trabalho, por exemplo, com agências de energia, com outras agências de instituições, trabalhando em projetos de pesquisa financiados pela União Europeia. Paralelo a isso, eu desenvolvo o meu modelo, que é o modelo matemático, onde eu estudo como reduzir, aos poucos, passo a passo, das emissões de CO2 de um edifício e também aumentando a eficiência energética. Nesse modelo, eu considero fatores técnicos e econômicos, de acordo com a característica do edifício, de acordo com a disponibilidade dos donos. São vários, é um modelo técnico econômico e é um módulo, de um modelo maior, que foi desenvolvido no nosso grupo, que desenvolve cenários para atingir as metas da União Europeia. Eu acho que essa área minha aqui, ela no Brasil ainda está começando, os edifícios ainda não são ainda no foco dos estudos de emissão de CO2, mas eu acho que com o tempo isso vai ganhar importância por vários motivos. Um dos motivos aqui que eu acho que hoje em dia, o que a gente estuda na Europa, que tem a ver com aquecimento, devido às mudanças climáticas, por exemplo, vai ser o resfriamento no Brasil. E eu acho que esse é um aspecto muito interessante de cooperar com o Brasil, que foi uma das coisas que eu mais senti diferença quando eu cheguei, porque quando eu percebi que quando se fala de edifício sustentável aqui, se fala bastante de aquecimento, no início eu fiquei um pouco perdida. Essa área minha tem um potencial muito grande para ser explorada no Brasil, e eu gosto muito de trabalhar com isso. A gente trabalha não só na área técnica de modelagem, mas também a gente trabalha com consultoria para órgãos públicos, para ministérios, para basear políticas. Eu gosto muito da expressão Getschon, que na verdade é um alemão bastante austríaco. eu acho que ele traz um pouco do que a gente está acostumado com o Brasil, que sai um pouco dessa, de dar um jeitinho, o significado de dar um jeitinho vai dar certo. E eu gosto dessa palavra, porque mostra uma certa abertura e uma certa também certeza de que o que a gente está fazendo vai dar certo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma